Alô, Camarçalim Bahia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Cidade de gente bonita! Galera, eu venho apresentar pra vocês aqui mais duas pecinhas maravilhosas, lindíssimas que eu acabei de fazer Eu vou mandar pro meu irmão Dirceu, que é conhecido aí como Capitão Não, não é Capitão, não é Coronel, né? Diz que é Coronel aí na Bahia Ele me fez uns pedidos, não finalizei ainda, mas quero apresentar pra vocês Essa é uma apresentação não oficial Depois eu vou estar fazendo a apresentação das peças oficiais Que ele me pediu umas 40 peças Mas eu vou estar apresentando essas Primeiro eu vou apresentar uma que eu fiz a pedido do meu cunhado também Depois eu apresento a do Dirceu A do meu cunhado é essa daqui, ó É uma boa Essa bainha é toda costurada à mão, couro bovino Feito pela minha esposa Dá um boi aí, pai Oi Aí viu Ela não tem prendedor de cinto Porque ele não carrega no cinto Ele só carrega no carro, então facilita muito pra ele Essa aqui é a questão Então a gente fez conforme ele pediu Tirou aqui Essa é uma Bruto Forge Ainda falta fazer a fiação, como eu disse, não é uma apresentação oficial Mas ainda falta fazer a fiaçãozinha dela Mas já dá pra cortar alguma coisa Ainda vou dar o acabamento final E agora é a faquinha esperada do Dirceu Coronel Ei, Dirceu O Dirceu comprou uma fazenda lá em Camassarim Lá e disse que quer ter uma pecheirona na cinta Ei, cangaceiro, velho Taiba, mano Você não viu a faca ainda Tô tentando te enrolar, né Pra fazer surpresa Mas a faquinha é essa daqui, cara Olha Também a bainha costurada A mão Coro bovino 3mm de couro Passador de cinto aqui, ó Bonitão Na cor do uísque Feito pela minha esposa também Um oi aí pra galera, mulher Oi Acabou de acordar Aí tá bom Dirceu, essa aqui é a faquinha que eu fiz pra você Tá vendo Essa pegada aqui atrás Que tem urso no seu sítio aí Pra você matar uns urso Tem passador fiel Cabinho maravilhoso Ó Ó Ó Ainda não tá acabada Falta polir Tá vendo Mas é essa belezura aqui, ó Fiz pra você, meu querer Espero que goste Ela tem Seis milímetros de dorso Tá Tem essa Esses garrão aqui Pro cara Quando ele for brigar Com os bichos do mato Lá Ele pode Tocar Mas é uma maravilha De ferramenta Junto com essa Bainha aqui Então Vou falar a verdade Pra você, viu Vamos virar aí Governador da Bahia Ela não tá acabada ainda Falta fazer o fio Falta dar um polimento Pra espelhar mais ainda Mas Ela tá cortando também Mas ainda falta fazer o fio dela ainda Tá certo, meu querido Olha, fique com Deus Deus abençoe vocês Grandemente Fico infeliz De poder Mandar essas peças Lá pra Bahia Pra Maçari Quero mandar um abraço Pra Cleo também Minha pinhada Sua faca também Tá prontinha Mas não vou mostrar agora Aguenta aí E pras crianças também Abraço E pra todos os amigos Companhiros aí Que vão estar vendo Nossas facas Tem recebido muitos elogios Também o nosso Grande amigo Paulo Pop Caminhoneiro Abraço, meu querido O cara que sempre tem comentado E elogiado o nosso trabalho Aquele abraço Fique com Deus Fui Tchau Obrigado